Oi gente, tudo bom? Primeiramente eu quero pedir a você que gosta dos meus vídeos, gosta de perfume, para se inscrever no canal, para dê like, viu? Pessoal, hoje eu vou mostrar uns perfumes que deu ruim para mim na academia. Eu tenho alguns perfumes que vocês não fixam, não exalam, não faz nada. Passa na pele, desaparece com 10 minutos. E aí, falei, não, se é tão fraco assim, vou usar na academia. Porque eu usava apenas um antiperspirante, sem cheiro para academia. Eu nunca usei perfume de academia. Só que deu uma louca de eu começar a usar, né? Olha, botei esse perfume, coloquei os tabus, os três, né? Usei todos os três, tá? Quando soa, exala, que dá nojo, tá? Parece que é inofensivo. Quem diria que o perfume não exala, quer conhecer um perfume, coloque ele e vai para a academia, tá? Esses três aqui eu coloquei, não todos juntos, né? Claro. Só que todos eles, deu ruim para mim na minha pele, deu ruim, tá? Aí, usei também esse, que é o meu favorito da Pur Blanca, que é o Pur Blanca Energia, tá? Perfume maravilhoso, tá? Perfume maravilhoso. E não exala tanto, mas na academia, gente, esse negócio exala tanto, 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 que dá até enjoo. Então, até parei de usar essa semana, só usei essa semana, porque eu vou acabar tomando nojo dos meus perfumes, porque exala demais. Já pensou você na esteira, você fazer cinco quilômetros, quatro quilômetros na esteira, suando, sentindo esse cheiro, exalando, 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 nossa, ninguém aguenta. Usei também esse. Até esses daqui, todos eles já me enjoou. Esse também. Esse aqui, nossa, ele é tão gostosinha. E esse foi a primeira vez que eu usei ele. E ele, esse Pink Love da Barbie aqui, ele também exalou, enjooou. Tá? Eu fui trocando. No dia seguinte, eu usei o Pink Love. Olha como que ele desceu, tá? Eu usei o Pink Love. Dei umas 20 borrifadas dele, tá? Ele não fixa na minha pele de jeito nenhum, mas naquele dia lá, ele que fixou, deu quase morrer. Tá? Esse Pink, Pink Suede da Barbie aqui, esse Body Splash fraquinho aqui, que dizem que não aguenta nada. Tá aí, gente. Isso fixa terrivelmente. Tá bom. Aí peguei o Golden da Fiorucci. Fiorucci. Esse que eles falam que ele é o contratipo do Jador. Que eu não sou muito fã. Eu não sou muito fã do Jador, não. Coloquei ele. De todos eles, esse aqui foi o que menos me enjoou. Esse aqui me enjoou menos. Porque ele exalou, mas não foi tanto como os outros, tá? Tá? E esse Golden Fiorucci, ele. Aí peguei esse aqui, no dia seguinte, eu peguei esse aqui, ó. É o Muriel Flor de Laranjeira. Esse foi o pior de todos. Pra mim, pra mim... Nossa, esse aqui exalou tanto. Eu senti impregnado, assim, ó. Na academia inteira. Pra mim, de todos eles, esse foi o pior. Tá? Primeiro lugar foi esse aqui. Segundo lugar foi aquele Febo do Limão Siciliano. Meu Deus do céu. Agora, esse aqui, nunca mais eu uso pra esporte. Nunca mais eu uso pra caminhar na rua, no calor. Dizem que isso aqui é pro verão. Gente, isso aqui não é pra verão, não, tá? Só se você for andar de boa, tranquilo, não for caminhar pra suar. Porque esse aqui, se você começar a suar, isso aqui é a pior coisa pra exalar. Meu Deus, tá? Aquele cheiro de laranja estragada. Eu amo esses perfumes. Todos eles aqui, eu amo. Esse aqui, então, é meu favorito da Muriel. Só que no suor, gente, pelo amor de Deus, não recomendo, tá? Não recomendo. E em segundo lugar, o que mais exalou, o que mais exala é esse aqui, ó. Esse perfume aqui, ele não precisa de estar na academia pra ele exalar, não, tá? Esse perfume aqui, eu não sei se eu vou continuar usando. Ele é um perfume fresco. É um perfume gostoso. Eu consegui usar esse perfume aqui, eu usei ele. Eu até tenho um... Olha o tantão que eu tirei, ó. Eu até tenho um decante ali. Eu usei esse perfume, mas eu misturei. Eu joguei um outro, que eu não lembro agora qual foi, mas eu joguei um outro perfume pra quebrar um pouco dessa limonada. Esse aqui é limão puro. Aí, é... Eu usei ele pra academia, eu usei ele pra sair na rua, pra fazer compras, pra bater perna. Gente, quando chegou no fim da noite, eu coloquei, mais ou menos, umas 10 horas. Quando chegou no fim da tarde, parecia que a limonada tava dentro da minha boca, assim, ó. Eu já andava mais aguentando o cheiro desse aqui, ó. Então, mais um perfume fresco, que dizem que é pra verão. Tudo bem que é pra verão. É pra ótimo, pra verão. Só, ó, não usa ele pra caminhar, pra bater perna, pra fazer compras, pra academia, então, nem se fala, tá? Só se você misturar com o outro. Joga um perfume um pouquinho mais docinho, doce floral. Doce gourmand, não. Um docinho floral junto com ele pra dar uma quebrada, senão você não aguenta, não. Se você jogar gourmand também, você não aguenta. Então, tem que jogar... Coloca, dá umas borrifadas poucas de um perfume floral aí, adocicado floral. Que aí vai dar uma quebrada nele, aí dá pra usar. Mas, academia, ó, nem pensar, tá? Nem pensar. E mais esse aqui, ó. Eu usei também esse aqui, que esse aqui é o Insensatez. Esse é o Insensatez. Eu acho que foi o que menos exalou. Foi esse. Esse aqui ficou mais tranquilo. Apesar desse gold aqui também, ele exalou um pouco, mas depois ele sumiu, tá? Sumiu, né? Diminuiu. Ele veio com menos frequência. Esse aqui também veio com bem menos frequência. Esse aqui exalou com menos frequência. Agora, os outros, eles exalavam assim, tipo parto. Tipo dois... Nem minuto, não. Acho que um minuto, mais ou menos. Sumia. Daqui a pouco ele vinha mais forte ainda, entendeu? Então, pra mim, todos esses que eu mostrei, foram os melhores foram esses aqui, ó. Tá? Foram esses aqui. Só que a partir disso, de amanhã, que hoje é domingo, nem esses eu não vou usar, tá? Eu não vou usar nenhum, porque aquilo que tem aqui não tem condições de usar. Então, o que eu vou usar, eu vou usar apenas um... Um desse aqui, ainda vou pegar um bem mais suave, porque ele também exalou. Esse tabu aqui, ó, que é o companheiro dele, tá? Esse tabu aqui, ele exalou muito esse tabu aqui. Então, se eu colocar o hidratante dele na axila e usar esse daqui, vai exalar, tá? Tem lá também aquele rosinho ali, ó. Se eu usar com o companheiro dele, esse rosinho aqui, que eu vou usar com esse daqui, vai exalar também, tá? E daí, tem também esse roxinho aqui, que é o segredos, tá? Tá aqui, ó. Então, daí vai exalar. Então, o que menos exala pra mim é esse daqui, ó. Então, eu vou usar praticamente sem cheiro. Eu vou usar esse segunda-feira. Vamos ver, se exalar, aí eu vou comprar um... Vou comprar um creme, sim, um antiperspirante sem cheiro, zero mesmo. Porque, gente... Perfume na academia, não recomendo. Sinceramente, se você usar perfume na academia, você vai acabar tomando longe do seu perfume. Você vai acabar impregnando quem tá do seu lado, tá? Porque eu vi algumas pessoas com perfume na academia, ó. Pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus. Perfume muito amadeirado. Tem um rapaz, então, que ele passa assim, ó. Então, pelo amor de Deus, de perfume na academia. Se você ver que você não a consegue mesmo, arranja uma água. Uma água de colônia. Apesar que até a água de colônia, aquelas bem água de banho, que exala, não tem como correr. Então, academia, perfume, não, tá? A partir de amanhã, eu já não uso mais perfume na academia. E é isso aí, pessoal. Se alguém tiver alguma dica aí de perfume pra academia que não exala mesmo, fala pra mim que aí eu vou correr atrás. Porque os que eu tenho aqui, esses são os mais fracos que eu tenho aqui. Esses perfumes aqui, eles enjoam, sim. Não dá pra usar na academia, não mesmo. Bom, pessoal, muito obrigada. Fique com Deus. Até logo. Tchau, tchau.